Se você largou tudo pra trás Se tem o sonho de vencer Então não é pra se arrepender Então não é pra se arrepender A vida é uma ideia de escolhas E escolhas sempre são feitas por você Então não é pra se arrepender Então não é pra se arrepender Deixa que a vida desenrode pra te surpreender Mas não é pra se arrepender Não é pra se arrepender A vida é uma ideia de escolhas E escolhas são feitas por você E nunca é pra esquecer Que não é pra se arrepender Quem só sabe falar Como dá ideia se não sabe ouvir O que aquilo que a vida traz Traz pro mundo E não só pra ti Só dê importância A força positiva Que te faz seguir Nunca deixe se levar Pelo desespero Siga até o fim Siga até o fim E quem não tem escolhas E quem não tem escolhas Não sabe o que fazer Pois se perdeu na sombra De escolhas de um outro proceder Bombar elas de molecada Nas ruas sem feridos Escrever Como um cara perdido Na rua vivendo no mundo sem o quê Quem não tem escolhas Não sabe o que fazer Pois se perdeu na sombra Não sabe o que fazer O romance da corrida Querida é bandida Vivida e seu filho Aparece pica Que fica na pista Na pista invertida Pode par Só vai chegar Se você quiser E não mal Se lamentar Quem é de fé Se não é o que quer E tem o número que tem Vai até o seu limite Busca a força do além Se não viu ninguém Você contou com alguém Se não tem Explosição Vitória não vem Se lutou a quadrilha Tá sozinho na trilha Se abriu Queirão Se lembrou da família Se você quer o progresso Dê acesso ao amor E botar Assumo risco Assumo erro No seu lugar E quem não tem escolhas Não sabe o que fazer Se perdendo na sombra Descora este mundo Proceder Um dia lindo Pra uns não diz nada E pra outros Tem tudo a dizer Um dia lindo Pra uns não diz nada E pra outros Depende do que você vê Um dia lindo Pra uns não diz nada E pra outros Tem tudo a dizer Tem tudo a dizer Pode te surpreender Tem tudo a dizer Tem tudo a dizer Pode te surpreender Daí só, Maracanã Futebol Um dia lindo Daí só, Maracanã Futebol Um dia lindo